Os caras tá rachando o que que é, mano. Tá engraçado? Não, tá engraçado? Tá achando que tem algum palhaço aqui nessa porra? Só porque tem três gordão com cabelo descolorido e você achando que aqui é circo agora. Tá achando o que é aqui, caralho? Tem um bando de drogada assistindo a gente aqui. É, no YouTube também. É esse o nosso público. E a gente... Mano, e eu faço questão, mano, de que você falou assim... Caralho, era muito difícil ter um lugar pra colar de rap. Mano, e eu faço questão do PodPass ser um lugar de que vai dar voz pra quem é do rap, pra quem é do funk. Pra tudo que vem da rua, mano. Sim, mano. Porque, mano, é uma iniciativa da hora. Mó tensão conversar com a galera que tem uma vivência, porra, tá ligado? É da hora você conversar com vários tipos de pessoas. Mas é curioso, a gente sempre aprende. É muito bom conversar com vocês que, mano, vocês passam uma visão muito louca. É, da hora. Você pode ver depois nos comentários, cara. Caralho, o cara passou mó visão. Os caras nem imaginam que vocês são tão avançados, tá ligado? Só que vocês são bons liricamente, no freestyle ou alguma coisa do tipo. Mas nas ideias, pra vocês serem bons nisso, é porque as ideias têm que ser muito melhor. Mas nas ideias têm que ser muito mais alto. Então, às vezes soube. Porque as ideias tem que ser muito mais alto ou não. Isso tem muito mais alto. Sua forma de ser muito boa.